Olá pessoal, vamos finalmente para a última parte desse primeiro bloco das técnicas volumétricas aplicada ao doseamento de medicamentos. Bem, então nós vimos falando da volumetria direta, da volumetria indireta, que era chamada também de titulação de retorno ou retrotitulação, e agora nós vamos ver mais um exemplo de como a gente realiza esse doseamento num produto acabado. Então, nós já vimos na aula anterior como a gente pode utilizar essa volumetria indireta e direta no doseamento de formas farmacêuticas líquidas, nós trabalhamos com o exemplo do leite de magnésia, que a gente tem a opção ou de fazer a volumetria indireta, nesse caso ela acaba sendo mais adequada porque você facilita a visualização do ponto final da titulação, uma vez que o leite de magnésia ele tem essa característica opaca, que quando você faz a volumetria direta isso pode atrapalhar, mas também você pode fazer pela direta porque você tem uma reação de um ácido com a base forte, então é uma reação relativamente rápida. Mas, como nós vimos, a maior parte dos fármacos que nós trabalhamos, que tem características ácidas e básicas, vão ser fracos, ácidos ou bases fracas. Então, por isso que a volumetria indireta, ela acaba sendo mais indicada, né, pra contornar esse tipo de problema. Então, nós vamos agora ver, né, nós vimos na aula passada como a gente faz essa análise na matéria-prima, na IFA, e agora nós vamos fazer mais um exemplo com um produto acabado, com comprimidos, com cápsula, tá? Então, a gente tem algumas formulazinhas que ajudam bastante a gente a chegar nesses cálculos mais rapidamente. Bem, então, vocês podem utilizar essa primeira fórmula, que a gente vai aplicar ela daqui a pouco, pra determinação de teor de cápsulas, comprimidos e drágeas pela volumetria indireta. Então, aqui nós temos a quantidade, né, de miligramas por unidade, que é o que a gente quer saber. Então, se for a determinação por volumetria indireta, nós vamos ter um excesso, né? Então, aqui, volume do excesso do reagente, lá do titulante, vezes o seu respectivo fator de correção, menos o volume gasto, vezes o seu respectivo fator de correção, vezes o fator de análise. A novidade é que agora a gente inclui o peso médio das cápsulas, comprimidos ou drágeas, dividido pela tomada de ensaio em miligrama. Então, antes de mais nada, você precisa realizar o quê? O peso médio da sua forma farmacêutica sólida. Então, você tendo esse peso médio, aí, esse valor é que você vai incluir aqui na sua fórmula. Por quê? Porque, na maioria das vezes, o comprimido, a cápsula, a drágea, ela não vai ter só o nosso princípio ativo, ela tem excipientes. Então, provavelmente, você vai ter que levar isso em consideração quando você for realizar os seus cálculos. Então, a gente faz o peso médio e inclui ele na fórmula, pra gente já ter um resultado direto. Ou então, como a gente já viu, né, em formas farmacêuticas líquidas, como em suspensões e soluções orais, a gente pode achar que, né, o miligrama por ml, que normalmente é a forma como é expressa essas concentrações, mas, claro, tem outras maneiras de expressar a concentração de fármacos em soluções orais. E aí, vai ser muito parecido, né, por ser titulação de retorno. Isso aqui mantém o fator de análise, só que agora, ao invés da gente usar o peso médio, nós vamos utilizar o quê? O volume médio. Tá? Então, você vai medir essas alíquotas, vamos supor que seja de 10 ml. Então, você vai colocar aqui, né, esse volume, dividido pela tomada de ensaio em ml. Então, quanto você, né, pipetou ali da sua amostra, tá? Então, vamos aqui pra um exemplo do ácido acetil salicírico, só que agora nós vamos trabalhar com comprimidos, com a forma farmacêutica, já com produto farmacêutico. Então, no método farmacopeico, ele especifica, né, que o teor dele deve estar entre 95% e 105%, né, da quantidade declarada. E aí, nós temos, né, aqui o procedimento, ele pede pra pulverizar 20 comprimidos, né, antes de pulverizar, obviamente, a gente vai ter que fazer o peso médio desses comprimidos. E aqui é mais a questão mesmo de amostragem, né, de você pegar ali os 20 comprimidos, vai triturar, homogenizar e transferir uma quantidade desse pó equivalente a 0,5 gramas de ácido acetil salicílico. Então, vamos supor, né, que o meu comprimido de ácido acetil salicílico, a peso médio dele deu 600 miligramas, eu vou ter que pegar, né, 600, em torno de 600 miligramas, pra que eu tenha 500 miligramas, né, que os comprimidos, né, isso adotando um comprimido de 500 miligramas, pra que eu tenha certeza que eu tenha essa quantidade. Então, você vai fazer isso tudo em triplicata, como eu vou explicar aqui pra vocês, ele pede pra adicionar, né, direto, o hidróxido de sódio a 0,5 mol por litro, né, obviamente, uma solução que tem que ser padronizada. Aí tem aqui o procedimento de ferver cuidadosamente, né, a gente viu que o ácido acetil salicílico, ele é um ácido fraco, então a reação dele não é instantânea, e aí ele pede por cerca de 10 minutos, até que você garanta que todo ácido acetil salicílico tenha reagido, e aí você vai ter um excesso, né, e aí esse excesso de hidróxido de sódio, vai, você vai titular com ácido clorídrico também na mesma concentração, tá. Nesse caso, ele sugere que, ele indica que o indicador, né, a ser utilizado seja o vermelho de fenol, e a gente vai ver porque, né, não pode ser a fenolftaleína, né, não necessariamente a gente vai ver essa questão da escolha do indicador daqui a pouco, e ele pede também pra realizar um ensaio em branco e as correções necessárias. E ele me dá aqui o fator de análise, ele não tá dizendo o fator de análise, mas a gente entende, né, quando ele fala, cada ml de hidróxido de sódio 0,5, vamos lá, Sv, equivale a 45,040 miligramas de ácido acetil salicílico. Pronto, então vamos ver um exemplo na prática aqui. Então vamos supor, a gente tem lá as informações, tá, e aí vamos supor que eu utilizei uma solução de hidróxido de sódio, cujo fator de correção é de 0,982. Então a gente já sabe, já tá aqui no procedimento, que eu vou colocar 30 ml direto, vou colocar como? Na bureta. E aí, eu vou colocar em uma outra bureta, porque normalmente a gente trabalha às vezes com duas buretas, eu vou colocar o meu ácido clorídrico a 0,5, aqui a gente tem o fator de correção hipotético que eu dei pra vocês, o fator de análise. Vamos supor que a gente pegou esses 20 comprimidos e o peso médio dele foi de 620 miligramas. Pronto, a gente guarda essa informação. Só que aí eu triturei lá esses comprimidos, né, fiz o peso médio antes, e aí eu, a gente faz no mínimo uma triplicata, não posso fazer uma titulação só, e aí, quando você pesa o pó, vamos supor que na primeira pesagem, eu pesei 630 miligramas, né, você não precisa ficar lá tenso, tendo que pesar exatamente 620. Então, vamos supor que na primeira pesagem, eu pesei 630, eu vou anotar essa massa, e aí quando eu titulei, eu gastei 18 ml. Na segunda vez que eu fui fazer isso daí, deu 640 miligramas, e aí gastou 18,30 ml. E na terceira, né, da triplicata, vamos supor que você pesou lá 625, e gastou 18,10. Então, a gente, né, pode fazer esses cálculos separados. Bem, e aí, colocando isso na fórmula, né, trazendo a fórmula pra vocês, a gente tem, né, essa tomada de ensaio, o que vai ser essa tomada de ensaio? O que você pesou do pó do comprimido em cada triplicata. Então, a gente vai aplicar aqui, essa formulazinha, pra cada uma dessas replicatas que nós realizamos. Então, na primeira replicata, né, que você tem um volume de 18, a gente pesou lá 630 miligramas do pó. Então, colocando na fórmula, a gente tem, aqui é fixo, né, a gente botou 30 ml de hidróxido de sódio em todos eles, então isso aqui não vai mudar de uma replicata pra outra. Aqui também é o mesmo fator de correção, que é que vai mudar esse volume aqui, que vai ser 18, né, vai multiplicar pelo fator de correção dele. Fator de análise, mesma coisa. O peso médio vai ser igual. O que vai mudar é essa tomada de ensaio. Então, de uma replicata pra outra, a única coisa que vai mudar nos meus cálculos vai ser o volume gasto, tá, e a tomada de alíquota, porque às vezes, né, você pesa um pouquinho mais, pesa um pouquinho menos, isso é normal que aconteça, isso você vai pesar na balança analítica, a gente tá precisando, aí é precisão, eu tô doseando o meu fármaco, e, obviamente, o volume, ele pode mudar ligeiramente. Então, são as únicas coisas que vocês vão observar aqui, que vai diferir de uma replicata pra outra. Esse volume e essa tomada de alíquota. O resto permanece igual. Aí você proceder nesses cálculos, né, você vai fazer essas contas aqui, quando você multiplicar isso aqui, é como se eu tivesse 29,46 ml, né, pra consumir ali de 0,5, aqui você multiplica também, e continuando, né, esses cálculos fazendo essa diferença, a gente tem uma quantidade de 492 miligramas. Então, beleza. Então, nesse primeiro, deu 492, eu vou anotar esse dado. Na segunda, mesma coisa, a gente só vai substituir, tá, então, quando a gente substitui, a única coisa que vai mudar é esse volume aqui, porque o volume gasto, né, foi um pouquinho maior, e a tomada de ensaio, o que você pesou do pó. E aí, ao finalizar os cálculos, a gente teve esse valor de 471,23 miligramas. Indo pro terceiro, a mesma coisa, só vai substituir na forma, e aí a gente viu que esse volume gasto 3, foi aqui de 18,10 ml, e você pesou do pó 625 miligramas. Resolvendo essa conta, você vai ter um valor de 491,48 miligramas. Beleza. Aí, como a gente viu lá, na referência, na referência da, pra comprimidos de ácido salicílico, a variação dele é de que? É entre 95% e 105%, ou seja, significa que o limite aceitável é uma variação de 5% para mais ou para menos, então vai ser 500, mais ou menos 5%. Então, 5% de 500 é 25, então, o limite mínimo, né, o mínimo que o meu comprimido tem que ter é 475, e o máximo que ele pode ter é 525 miligramas. Então, a gente tem que observar se nas nossas medidas, né, a nossa média vai estar dentro dessa faixa. E aí, como eu disse pra vocês, né, a gente trabalha com no mínimo de triplicata, e a gente tem que ver a questão estatística, também, né, não só qual qual a média, mas ver se teve um desvio alto, porque um dos resultados, a gente viu que deu um valor um pouco abaixo, então, se a gente for pegar aqui, né, a primeira tomada que a gente fez, a gente teve um valor de 492, mas olha só esse daqui, esse daqui ficou abaixo, ficou em 400, abaixo de 475, e o último de 491. Pode ser que você tenha, é, errado, né, na hora que você está titulando, isso também pode ser uma questão de um erro, então, às vezes é interessante, quando acontecer algo desse tipo, um resultado estranho, você faz, né, usa lá a estatística, e faz uma quarta titulação, né, eu já costumo garantir fazer logo 4, e aquela, né, que eu vejo que está com o resultado mais fora, a gente elimina. Então, aqui, quando a gente faz a média, né, a gente vai ter o quê? 484,90 miligramas, beleza, essa média, ela está dentro da faixa da especificação. Então, é interessante a gente calcular o desvio padrão, e o coeficiente de variação. Então, é só vocês colocarem, no Excel, tá, então, vamos olhar aqui no Excel, que eu já coloquei aqui pra vocês, tá vendo? Aqui eu fiz a média, né, deu esse valor, calculei o desvio padrão, tá, e calculei o coeficiente de variação, né, e aí a gente tem esses valores. Então, vocês podem, né, usem, né, a planilha do Excel pra facilitar esses cálculos pra vocês. Então, aqui, né, quando a gente viu no Excel, nós encontramos um desvio padrão de 11,84, mas é um valor, é um valor bruto, então, assim, às vezes o desvio padrão, ele não me dá, né, essa informação, se esse desvio é tão alto ou não, por isso que a gente utiliza o desvio padrão relativo, ou o que a gente chama também de coeficiente de variação. Esse desvio, esse valor aqui, corresponde a 2,44% de quê? Da minha média. Então, é um valor, né, ainda aceitável. Passou de 5%, você já, é ideal que você reveja as suas análises. O ideal aqui, realmente, era a gente fazer uma quarta titulação, por conta desse valor, que ficou fora da especificação. Então, eu tô mostrando pra vocês, né, às vezes, quando o resultado não fica tão legal, pra vocês, né, terem essa avaliação crítica. Então, aqui, normalmente, o limite é até 5%, tá? Então, esse desvio poderia ser melhor se a gente tivesse um quarto resultado, né, com valores mais próximos. Bem, já tinha comentado com vocês, né, pra gente pensar nessa questão do indicador. Como é que eu escolho o indicador? No indicador, a gente tem que levar em consideração qual o pH, né, no caso, um indicador ácido base. Qual o pH, a minha solução vai estar quando a titulação atingir seu ponto de equivalência. Então, quando a gente tem uma titulação de um ácido forte com uma base forte, né, você vai ter ali o ponto de equivalência com o pH igual a 7. Mas, nós estamos vendo que muito dos fármacos que a gente, né, utiliza, essa técnica pra fazer a determinação são ácidos ou bases fracas. Então, esse pH no ponto de equivalência, ele não vai ser 7. Ele vai ter um valor ou ligeiramente ácido ou ligeiramente básico, tá? E aí, a gente, né, vem aqui nesse ponto de equivalência onde tem essa grande inflexão aqui, né, o volume adicionado versus pH. Então, isso é uma característica, né, do ponto de equivalência, essa mudança brusca de pH que o indicador, né, percebe e muda sua coloração. E aqui, a gente tem nessa tabela que ela pode nos ajudar a escolher o indicador. Então, aqui em cima, a gente olha o que é a faixa de pH, né, que a gente precisa. Vamos supor, eu tenho uma situação que o pH, ele, né, que o pH no ponto de viragem é 5, vamos supor. Então, 5, o que eu tenho opção? Eu tenho opção aqui, ó, do vermelho de metila. Tá? Então, o vermelho de metila seria uma boa opção. Ele vai virar do vermelho para o amarelo. vamos supor que eu tenho ali uma viragem em torno de 9. Em torno de 9, eu teria a opção do azul de timol e da fenolftalina. Perceba que a fenolftalina, gente, ela não é o melhor indicador para todas as reações ácido-base, tá? Porque ela tem uma viragem aqui na faixa de 8 a 10, que ela sai de incolor para a rosa. Então, às vezes, a gente está trabalhando com uma titulação que tem uma viragem aqui e eu estou usando a fenolftalina, ou seja, para a fenolftalina mudar de cor, eu vou precisar de um excesso ainda maior do titulante. Então, o meu erro da titulação, ele é maior quando você não utiliza um indicador adequado. Então, aqui a gente tem essa tabelinha que pode auxiliar vocês no momento de escolher o melhor indicador. Tá? Então, aqui, mostrando o ponto de equivalência, se eu tiver um ponto de equivalência, por exemplo, aqui, e eu usar a fenolftalina, a fenolftalina ela só vai mudar de coloração em pHs mais altos. Então, eu vou ter aqui um erro na minha titulação. Bem, então a gente finaliza, né, essa introdução da parte de análise volumétrica. Nós vamos entrar nas outras volumetrias nas próximas aulas. E aí, eu queria mostrar para vocês, né, qual é o material que eu utilizo para basear as minhas aulas, mas aplicado para o controle de qualidade de medicamento. Tem um pouco de química analítica, mas a gente tem materiais mais direcionados para a nossa área. Então, esse livro aqui, Guia Prático da Famassa Magistral, o segundo volume dele tem toda a parte de controle de qualidade, né, aplicado à famassa magistral. Então, ele é bem interessante ter, né, ele é bem prático, né, as, o conteúdo que tem dele é bem prático mesmo. Aquelas formulazinhas que eu passei para vocês de calcular o teu direto, eu tirei desse livro. O nosso livro, base, né, o controle de qualidade, controle físico-químico de qualidade de medicamentos, que aí a gente está usando durante todo o curso. Também tem outros, esse outro livro de controle de qualidade na farmácia de manipulação e, como sempre, a sexta edição da farmacopéia. Então, basicamente, esses são os quatro, os quatro principais materiais que vocês devem utilizar para trabalhar esse conteúdo, né. Então, tá aqui essas referências e até a próxima aula.